Agora eu gostaria que você parasse um pouquinho pra você ver uma reportagem especial que a nossa equipe se dedicou aqui pra você ter uma ideia só pra você ter uma noção ah, fazer uma reportagem faz umas duas semanas que o nosso repórter, o Fábio Killing juntamente com o nosso cinegrafista o Rafael, eles estão indo ali no Parque do Engar tem dia que eles conseguem chegar eles chegaram lá pra você ter uma ideia as garças já tinham voado mas eles conseguiram fazer vários flagrantes e hoje é o momento de você ver a reportagem completinha aqui no ar, tá bom? dá trabalho de fazer uma reportagem especial mas a gente faz com todo carinho pra você que tá aí nos assistindo tá bom? e olha, esse fenômeno, eu acredito que nenhuma emissora de televisão mostrou aqui na região de Maringá por quê? Porque as garças vêm de toda a região elas vêm dormir aqui em Maringá do jeito que você vem pra dormir aí na sua casa naquela caminha confortável as garças vêm dormir dentro do Parque do Engar poucas pessoas sabem disso porque elas chegam à noite você vê as garças chegando chegando mas não tem noção onde que elas vão ficar elas vão todas pro Parque do Engar no meio do Parque do Engar que elas dormem e a hora que o dia começou a clarear elas vazam e vão embora e o nosso repórter Fábio Kille ele falou quero fazer uma reportagem disso levantou os detalhes madrugou vários dias esteve no Parque do Engar e você vê a reportagem especial é coisa linda de se ver ê Maringá mas também uma cidade que tem três pulmões verdes no meio da cidade que é o Parque do Engar o Bosque Dois e o Horto Florestal atrai atrai esses animais esses bichos de tudo quanto é região mesmo eu acho que eles falam assim entre eles né o pensamento assim vão dormir em Maringá vamos e aí todo mundo vem é bonito de ver as garças vamos a reportagem parabéns antes de colocar a reportagem no ar já estou dando parabéns pro Fábio Guilhem pro Rafael que fizeram a reportagem vem comigo teve algum outro cinegrafista Jean que foi lá de madrugada é só os dois então vamos ver que imagem bonita coloca no ar imagine um lugar onde a natureza se revela de um jeito encantador onde a mata nativa foi preservada e atrai as mais diversas aves lugares assim existem no Paraná e estão onde menos imaginamos estamos no coração de Maringá é nesta área com 474 mil metros quadrados de mata nativa que a natureza divide espaço com a urbanização garças de toda a região noroeste voam quilômetros atravessam cidades pra dormir nesta ilha no meio do lago do Parque do Ingá e pra mostrar pra vocês esse dormitório visitamos o local por vários dias e de madrugada é um horário que o local está fechado pro público e a nossa entrada foi autorizada pela direção do parque a escuridão prevalece dentro da mata fechada nós já estamos aqui dentro do Parque do Ingá e a partir de agora a gente vai ter que deixar o carro e descer a pé por causa do som do veículo e também por conta da iluminação do carro a gente vai acabar espantando as gás então a partir de agora eu e o Rafa a gente vai descer do carro e vamos ter que encarar o breu mesmo a escuridão do Parque do Ingá não dá pra enxergar nada gente acendi uma meia luz aqui gente pra mostrar pra vocês o percurso até chegar onde estão as garças o Rafael está indo logo ali na frente caminhando levando os equipamentos um breu um breu um breu não dá pra enxergar nada olha só elas já elas fizeram um barulhinho lá já elas já perceberam a nossa presença então a partir de agora eu vou ter que desligar tudo ó ouve só ó elas perceberam a nossa presença já eu vou ter que desligar tudo então gente e a gente vai continuar o percurso agora sem iluminação nenhuma equipamentos posicionados o dia começa a amanhecer e aos poucos a natureza se revela nas copas das árvores uma imagem incrível que você só vai ver aqui esses pontinhos brancos são garças que elegeram o parque no meio da cidade como dormitório um refúgio bem escondido dos olhos dos maringaenses longe também dos predadores elas têm elas têm esse comportamento de se agrupar para dormir então provavelmente elas encontram aqui no parque como ele permanece fechado durante a noite um local mais seguro que tem disponibilidade de árvores para elas usarem de poleiro para dormitório e disponibilidade de alimento que são peixes e insetos aquáticos é bonito de ver a tranquilidade das aves em meio ao parque do Engar uma pena que no horário em que elas chegam e partem o parque está fechado e os visitantes não podem presenciar pessoalmente essa cena e talvez se o parque estivesse aberto elas não se sentiriam tão seguras também para dormir aqui né quem não perde nenhum detalhe são as capivaras que ficam sentadinhas às margens do lago só observando a movimentação e elas voam em bandos cada grupo vai para uma região algumas aproveitam os pequenos peixes do lago para fazer uma boquinha antes de partir e isso só acontece durante o inverno o porquê a gente ainda não sabe no verão as gaças dormem em outro lugar da região que ainda desconhecemos no inverno é o período que elas começam a formar casais para a construção de ninhos então talvez a disponibilidade de árvores que a gente tem aqui seja um atrativo demonstre um ambiente mais seguro com disponibilidade de recurso maior possivelmente elas vão algumas né vão escolher algum lugar aqui no parque talvez até a ilha aqui do lago mesmo para construir seus ninhos será mesmo que vamos ganhar mais esse presente da natureza ninhos e filhotes de garças dentro do parque do Ingá imagine tomara que sim mas se elas escolherem outra região para fazer os ninhos não tem problema o que esperamos é que essas aves lindas continuem dormindo por aqui nos próximos invernos o que temos Legenda Adriana Zanotto